Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e gurizada no vídeo de hoje é o seguinte manos Trago para vocês tudo a respeito dos novos itens que vazaram e também as novidades a respeito do Fortnite Battle Royale E bom rapaziada, hoje o Fortnite atualizou e a gente tem várias novidades manos Um deles são itens de graça que vão chegar em breve no Fortnite E se você quiser saber como vocês podem estar recebendo esses itens de graça Assista esse vídeo até o final para você ficar sabendo Bom, mas antes de começar o vídeo galera, não se esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações Para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo E lembrando galera, me ajude a chegar na meta dos 180 mil inscritos Estamos quase chegando aí aos 180 mil inscritos galera Isso é insano velho, muito obrigado a todo mundo que está chegando aí no canal Todo mundo que é novo e bora lá molecada Vamos começar esse vídeo falando a respeito aí dos helicópteros que chegaram no Fortnite Galera, hoje pela manhã o Fortnite atualizou e chegaram aí as novas novidades, packs e etc Mano, muita novidade chegou hoje no jogo e uma delas é os helicópteros Aí na tela vocês estão vendo o trailer do helicóptero que chegou no jogo Nesse trailer aparece a skin do Deadpool e a skin do Ouro Que ainda não chegou para o Fortnite, essa skin aí de Rei de Ouro Ela ainda não chegou no jogo e também já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Um novo estilo para essa skin aí do Rei de Ouro mano Para vocês terem noção, a skin ainda nem chegou no jogo Mas já foi encontrada a skin e o estilo velho Fortnite assim ó mano, é surreal velho Bom, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que essa skin Ouro vai ter um outro estilo E é esse estilo que vocês estão vendo aí na tela O estilo ainda não tem nome, a gente só tem apenas a imagem dela Mas aí mano, muito bonita, vamos esperar essa skin chegar no jogo Ela vai custar aí 2 mil V-Bucks É a única skin lendária aí que a gente tem encontrada dentro dos arquivos do jogo Que vai chegar em breve para o Fortnite Bom rapaziada, além disso foi vazado molecada O pacote das lendas Slurp Rapaziada, sim, finalmente o pacote das lendas Slurp vai chegar no Fortnite Tudo indica que ela vai chegar ainda nessa semana no Fortnite Então deixem nos comentários o que vocês acharam a respeito aí desse pacote São 3 skins muito bonitas Temos aí o Jonesy, essa outra skin aí que eu esqueci o nome na versão normal Mas eu tenho sim, eu tenho só que eu não lembro o nome dela Bom rapaziada, acabei de ver o nome aqui dela e é Bandoleira Então em breve a gente vai estar recebendo aí a Bandoleira na versão de Gloop E também a gente tem aí o Jonesy E também a gente vai estar recebendo a skin do Leviathan na versão de Slurp galera E o legal manos, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que a gente vai ter um estilo aí para a skin da Bandoleira E para a skin do Jonesy com uma espécie de capacete com água dentro E o peixe Slurp mano Então ó, muito legal A Epic Games está de parabéns aí velho E lembrando rapaziada, esse pacote vai para a loja de itens do jogo E vocês vão comprar ele com dinheiro real E eu estou fazendo várias doações desse pacote para os apoiadores da loja Inclusive hoje eu dei um presente de graça para os apoiadores Então se você ainda não me apoia na loja velho Vai lá na loja de itens e me apoia molecada Chegou essa skin nova na loja de hoje hein manos E eu dei como presente para os inscritos Então se você não me apoia mano Sério, isso vai me ajudar demais E vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins do jogo A terem sua skin pela primeira vez Se vocês tiverem Instagram galera Manda lá uma foto me apoiando lá no meu Instagram Ou comenta seu nick e plataforma lá na minha última postagem E claro, se você não tiver Instagram Deixe nos comentários mesmo o seu nick Que eu vou estar te adicionando Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One Com trigger stop e pedals Com o melhor custo do mercado Estão nessa loja Utilize o nosso cupom GGALSTAR E tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Bom rapaziada, outra alteração que a gente teve aí no Fortnite É no nosso inventário Agora a gente pode criar classe de itens Por exemplo Ah, eu gosto de um conjunto E eu tô com preguiça de ficar toda hora trocando Tipo Ah, eu cansei de uma skin Agora eu quero usar outra que eu gosto também Agora vocês podem criar classes de itens Por exemplo Uma classe com a skin do Cavaleiro Negro e Picareta Mint Outra classe com a skin do Carboneta E a Picareta Machado Sombrio E etc Agora vocês podem criar aí classes E também vocês podem colocar nome nas classes Mano, isso é uma coisa muito legal que a Epic Games adicionou no jogo E isso era uma concept aí da comunidade Então a Epic Games viu isso e adicionou nesse novo patch aí E mano, isso é uma função muito legal que a Epic Games adicionou no jogo Deixem nos comentários se você gostou também E além disso a gente tem essa mudança no design ali das coisas Olha mano, tá muito da hora esse design Eu curti pra caramba Seguinte rapaziada Iniciei uma partida aqui no modo laboratório Eu quero mostrar pra vocês duas mudanças enormes Que estão acontecendo agora no Fortnite Chegando aqui ó galera Nessa região aqui ó mano Da plataforma Vocês podem ver que ela já sofreu alteração mano Aqui tá tudo quebrado velho Literalmente Vocês podem cair aqui E você não vê que tá tudo destruído E tem um grande vazamento de petróleo Aqui pela ilha Mano, na verdade aqui pelo mar né Então olha só molecada Olha quanto vazamento de petróleo tem aqui nessa região Inclusive meu jogo não tá nem renderizando Meu Deus, renderiza Beleza galera Renderizou aqui meu jogo Vocês podem ver que tá tudo destruído Por aqui manos Olha só isso daqui velho Tá tudo quebrado manos Bom galera Outra mudança que a gente teve aqui no mapa É aqui no parque agradável Vocês podem ver que aqui foi aberto E chegou o helicóptero aqui nessa área Como eu estou aqui no modo parquinho A gente não consegue encontrar esse helicóptero ainda Porém eu vou iniciar uma partida aí Personalizada Pra mostrar ele aí pra vocês Manos Cara eu não Eu não faço ideia como eu faço pra ele subir Eu acho que é só ficar parado velho Sobe Já era É como vocês puderam ver galera Eu não jogo nem um pouquinho bem com o helicóptero Mas tá aí galera O helicóptero já chegou no mapa do Fortnite Aqui vocês podem ver que já está aqui Essa mudança E a gente já pode começar a usar os helicópteros Que já chegaram no Fortnite Bom rapaziada Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É que os desafios do Miausculo ainda faltam um dia Pra chegar no jogo Porém já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Quais são os desafios E como que vai ser lá dentro mano Olha só que da hora O quartozinho aí do Miausculo Na verdade essa região aí do Iate Se eu não me engano E vocês podem ver aí Que tem vários sacos aí de treinamento Várias coisas ali pra fazer exercícios Então o Miausculo aí é bombado assim Porque ele mereceu hein cara Tá de parabéns Miausculo Mas vocês estão vendo aí Que já vazaram aí os desafios Da skin do Miausculo Deixe nos comentários o que vocês acharam A respeito disso Bom rapaziada Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo A recompensa gratuita Dos desafios da skin do Deadpool Manos A gente vai receber uma tela de carregamento Da skin do Deadpool Segurando ali o ursinho Contando a história de Ninar pra ele É um ursinho que a gente já tem como skin Dentro do jogo E é muito legal essa imagem Porque a gente pode ver lá no canto direito Uma imagem ali do híbrido velho Que é a versão aí De pobre da skin do Deadpool A gente também pode ver ali galera Aquela galinha Que faz um som aí de galinha mano Muito da hora Tá ali na cinta do Deadpool Essa galinha mano Muito da hora Da parte da Epic Games Ter adicionado isso no jogo E também vocês podem ver galera Que a gente vai tá recebendo Em breve Essa camuflagem de arma Que nem eu falei Nos meus últimos vídeos Que a gente iria receber Já tinha sido encontrado Dentro dos arquivos do jogo Que a gente ia ter uma camuflagem de arma Porém ela ainda não tinha sido encontrada Mas agora a gente vai tá recebendo Essa camuflagem de arma E não se sabe Se a gente vai poder utilizar ela No ônibus de batalha Porém vocês estão vendo Que é essa camuflagem de arma E muito legal da skin do Deadpool Pra vocês conseguirem elas De graça Vocês vão ter que completar Os desafios da semana 5 Do Deadpool E bom rapaziada Foi encontrado dentro Dos arquivos do jogo Que a gente vai receber Uma picareta gratuita Em breve no jogo Essa picareta Se chama Axie of Champions E é bem possível Que ela chegue de graça No jogo Após a gente fazer Algumas missões No modo Arena Caso vocês não saibam galera A Epic Games Já deu duas skins Totalmente de graça Por fazer algumas coisas aí No Fortnite Champions Series E essa picareta Vai ser mais um dos itens Gratuitos Desses desafios aí Do Fortnite Champions Series E pra gente conseguir Essa picareta A gente vai ter que chegar Em alguma posição Por exemplo aí Entre os 100 melhores aí Do Fortnite Champions Series Somente as pessoas que jogarem No servidor Da onde esse Champions Series Vai acontecer Vão conseguir Essa picareta Por exemplo Da última vez A gente teve aí Os desafios Champions Series E a gente conseguiu Uma skin australiana Muito da hora E essa picareta A gente vai conseguir De graça Em breve no Fortnite E deixa nos comentários O que vocês acharam A respeito desses itens De graça Que vão vir pro jogo E bom rapaziada O vídeo de hoje Vai acabando por aqui Tem muito mais vazamento E novidades Só que não vai dar Pra mim trazer aqui Nesse vídeo Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá bom Então é isso galera Vão lá no meu canal secundário Que eu vou postar agora Uma parte 2 aí Desse vídeo Mostrando todas as novidades Por lá Tá bom galera Vai lá Se inscreve lá No meu canal secundário Que vocês não vão se arrepender O link tá aí na descrição Ok Também me siga no meu Instagram Gente Alistar Ponto Oficial O link do meu Instagram Também tá aí na descrição Velho Passa lá e me segue Tô postando coisas por lá Todos os dias também Velho Tá muito legal Tô respondendo várias pessoas Que me mandam lá Mensagem no direct Do Instagram Então vai lá no meu Instagram E me segue E é isso galera Muito obrigado a você aí Que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Fui E é isso galera Tchau E é isso galera Tchau E é isso galera